Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de uma raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de 256? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, como é que a gente calcula a raiz quadrada de 256? Olha, é muito simples. Basta que a gente determine um número que multiplicado por ele mesmo dê como resultado 256. Basta que a gente determine um número positivo que ele multiplicado por ele mesmo dê como resultado 256. Professor, mas eu não sei que número é esse. O que eu faço? Você pode fazer tentativas. Como assim, professor? Por exemplo, você sabe que 10 vezes 10, quanto que dá? É fácil, professor. 10 vezes 10 é igual a 100. Exatamente. Então, o número que nós estamos procurando é maior ou menor do que 10? Deve ser maior do que 10, professor. 10 vezes 10 dá apenas 100. Eu quero um número positivo que multiplicado ele por ele mesmo dê como resultado 256. Professor, mas existem muitos números maiores do que 10. Quais deles eu devo testar? Bom, você pode fazer tentativas. Se você multiplicar, por exemplo, 11 vezes 11, você vai observar que o resultado será 121. Apenas 121. Então, o número procurado deve ser maior do que 11. Se você multiplicar 12 vezes 12, vai observar que o resultado é 144. Portanto, 12 ainda é pouco. Estamos procurando um número positivo que ele vezes ele mesmo dê como resultado 256. Professor, e se eu multiplicar 13 vezes 13? Se você fizer 13 vezes 13, vai observar que o resultado é apenas 169. Se você tiver paciência e multiplicar 14 vezes 14, vai observar que o resultado é apenas 196. Professor, estou percebendo que os resultados estão ficando cada vez maiores. É mesmo? Por exemplo, se você multiplicar 15 vezes 15, vai obter como resultado 225. Agora, se você multiplicar 16 vezes 16, quanto vai obter? Vamos dar uma olhadinha aqui. 6 vezes 6 é 36. Eu escrevo 6 do 36 aqui e o 3 vem para cá. 6 vezes 1 é 6, com mais 3 dá 9, que eu vou escrever bem aqui. 1 vezes 6 é 6, eu escrevo aqui abaixo do 9. 1 vezes 1 é 1, eu escrevo aqui do lado desse 6. Agora, nós vamos somar. 6 mais nada é 6. 9 mais 6 é 15, fica 5 do 15 aqui e vem 1 para cá. 1 mais 1 é 2. Então, 16 vezes 16 dá 256. Então, nós encontramos, né, professor? O número positivo que ele vezes ele mesmo dá 256 é o número 16. Exatamente. Então, nós podemos dizer que a raiz quadrada de 256 é o número 16. Esse método é chamado de método das tentativas. A gente vai multiplicando um número por ele mesmo até se aproximar e determinar, né, aquele número que multiplicado por ele mesmo dá aquele lá. No caso, dá 256. Tem que ser um número positivo, tá? Professor, mas esse método pode ser muito trabalhoso. Eu tenho que fazer muitas multiplicações até chegar no resultado. É verdade, mas ele fica menos trabalhoso se você observar uma curiosidade. Que curiosidade é essa, professor? Por exemplo, o seguinte, ó. 0 vezes 0 é 0. Então, o resultado de 10 vezes 10 termina em 0. 1 vezes 1 é 1. Então, o resultado de 11 vezes 11 vai terminar em 1. 2 vezes 2 é 4. Então, o resultado de 12 vezes 12 termina em 4. 3 vezes 3 é 9. Então, o resultado de 13 vezes 13 termina em 9. 4 vezes 4 é 16, termina em 6. Então, o resultado de 14 vezes 14 também termina em 6. 15 vezes 15, ó. 5 vezes 5 dá 25 que termina em 5. Então, 15 vezes 15 também vai terminar em 5. 16 vezes 16, ó. 6 vezes 6 é 36 que termina em 6. Então, o resultado de 16 vezes 16 também vai terminar em 6. Então, na prática, como 256 termina em 6, bastava que eu tivesse testado o 14 para ver, tá? Porque 4 vezes 4 é 16 que termina em 6. Então, 14 vezes 14 dá um produto terminado em 6. No caso, dá 196, que é pouco, né? Então, o próximo teste que eu faria seria 16 vezes 16. Porque eu sei que 6 vezes 6 é 36 que termina em 6. Então, 16 vezes 16 vai dar com o produto um número terminado em 6. Então, eu não precisaria fazer esses outros testes aqui se eu soubesse dessa dica, né? Essa dica ajuda, tá bom? Se você entendeu a dica, me diga aí uma coisa. Sem fazer a conta toda, quando eu multiplicar 17 vezes 17, qual será o algarismo das unidades do produto, do resultado? Qual será o algarismo das unidades? Sem fazer a conta toda, se eu multiplicar 18 vezes 18, qual que vai ser o algarismo das unidades do produto, do resultado? Se você entendeu, você já pode comentar aí e responder essas duas perguntas, tá? Eu vou gostar de ver. Bom, a gente já viu que a raiz quadrada de 256, deixa eu apagar isso aqui, é o número 16, pois 16 é o número positivo, que multiplicado por ele mesmo dá 256. Existe outra maneira de fazer, professor? Você pode também usar a decomposição em fatores primos do número para poder calcular a sua raiz quadrada. Professor, eu já sei fazer a decomposição em fatores primos, eu posso usar essa técnica? Pode. Veja como é que a gente vai fazer. Eu vou escrever o número aqui, ó, 256, colocar o traço aqui do lado, vou fazer a decomposição em fatores primos dele. O primeiro número primo natural é o 2, 256 é divisível por 2, pois termina em 6. Vou escrever o 2 bem aqui. 256 dividido por 2 dá 128. Se você quiser, faça a continha para conferir, tá? 128 termina em 8, portanto, ainda é divisível por 2. 128 dividido por 2 dá 64. A gente escreve bem aqui. 64 termina em 4, ainda é divisível por 2. 64 dividido por 2 dá 32. 32 termina em 2, ainda é divisível por 2. 32 dividido por 2 é igual a 16. 16 termina em 6, é divisível por 2. 16 dividido por 2 dá 8. E é claro que 8 também é divisível por 2. Deixa eu subir isso aqui. Colocar um pouquinho mais para cá. Aqui, tá bom. Deixa eu agora prolongar isso aqui. Prontinho, vamos continuar. 8 dividido por 2 é 4, eu escrevo aqui. 4 ainda é divisível por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 ainda é divisível por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e acabou, tá? Então, 256 é 2 vezes 2, 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 tá? E daí, professor, o que eu vou fazer com essa decomposição em fatores primos? Bom, o 256 é o produto de todos esses fatores primos aí. No caso, todos eles são iguais a 2, né? Bom, a gente vai escrever o 256 como um produto de potências, tá? A gente vai agrupar esses fatores primos aqui, os repetidos. No caso, todos são repetidos, né? De 2 em 2. Por exemplo, 256 vai ser 2² daqui, vezes 2² daqui, vezes 2² daqui, vezes 2² daqui, vezes 2² daqui. A gente agrupou os fatores primos repetidos de 2 em 2 e formou potências com expoente 2. A gente faz isso quando quer calcular a raiz quadrada, tá? Então, para calcular a raiz quadrada de 256, basta calcular a raiz quadrada desse produto aqui de potências. E como é que fica a situação, professor? Muito simples. As potências com expoente 2, que estão aqui dentro da raiz quadrada, saem perdendo o expoente. Então, esse aqui, ó, sai perdendo o expoente. Sai apenas como 2. E a gente vai multiplicar, ó, pelo resultado desse aqui, ó. Esse aqui, essa potência, tá? Ela sai da raiz quadrada sem o expoente, tá? Então, sai apenas como 2. Daqui também vai vir 2, portanto. E daqui também vai vir 2. Dentro da raiz não vai sobrar nada, neste caso. Então, a gente nem precisa mais escrever a raiz. A conclusão é que a raiz quadrada de 256 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Então, a raiz quadrada de 256 é 16. Esse método aqui é o método da decomposição em fatores primos utilizado para calcular a raiz quadrada de um número. A gente faz a decomposição em fatores primos, vê aqueles fatores primos repetidos, a gente agrupa de 2 em 2, formando potências de expoente 2. Para calcular a raiz quadrada, a gente procede dessa maneira que eu expliquei aqui. Aquelas potências com expoente 2, elas saem, só que sem o expoente, então vai sair apenas a base, né? Então, daqui saiu apenas a base, ficou 2. Daqui também, daqui também e daqui também. Aí, a gente multiplica esses números que saíram aqui, tá? No caso, deu 16. Às vezes, se o número não tiver uma raiz quadrada inteira, né? Vai ficar alguém aqui dentro da raiz. Por exemplo, se tiver algum número aqui na decomposição em fatores primos que não forme potência de expoente 2, ele vai ficar preso aqui dentro da raiz. Isso pode acontecer. No caso, do número não ter uma raiz quadrada inteira, certo? Mas a raiz quadrada de 256 é um número inteiro, é 16, tá bom? O que isso significa, professor? Isso significa que se um quadrado tem uma área de 256, por exemplo, metros quadrados, então, a medida do seu lado é igual a 16 metros. Em um quadrado cuja área seja de 256 metros quadrados, então, a medida de cada um dos seus lados é 16 metros. Faz sentido, professor, porque para calcular a área de qualquer retângulo, e um quadrado é um tipo de retângulo, né? A gente multiplica base vezes altura. Só que, no caso do quadrado, a base e a altura têm o mesmo tamanho, né? Então, é um número vezes ele mesmo. Então, a gente acaba tendo que determinar um número que vezes ele mesmo dá como resultado 256, né? Esse número é o 16. Exatamente. Legal, professor. Estou feliz que consegui aprender um pouco mais. Se você conseguiu aprender mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você calcule a raiz quadrada de 289. Você pode utilizar um método que você preferir. Deixe um comentário com a resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho